Lá em Mateus capítulo 16, eu edificarei minha igreja, essa mulher aqui é uma figura da igreja, porque quando Deus criou Adão, ele tinha em sua mente Cristo, e quando ele criou essa mulher, ele tinha na sua mente a igreja, o assunto Cristo é igreja, percorre toda a Bíblia, casa de Deus, casa do Senhor, templo, igreja, são verdades espirituais para comunicar uma realidade profunda em Deus, nós somos esta casa, esta casa espiritual, mas vamos entender isso doutrinariamente para compreender o que realmente está acontecendo aqui, e o que é que Deus quer nos falar, então se você entende que esse assunto, ele inicia aqui em Gênesis 2,22 e vai até Apocalipse, que este assunto cuidado com a qualidade a glass la sua presença em Gênesis 2,22 e vai até Apocalipse 2,22 e vai até Apocalipse.